Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio da nossa série super especial sobre inteligência emocional. Nós estamos falando da composição da tomada de decisão e hoje a gente vai falar sobre controle de impulsos. Será que você tem um bom controle de impulsos ou é uma pessoa mais impulsiva? Bom, vamos começar lá do começo conceituando o que é inteligência emocional. Se você chegou aqui agora, esse episódio é o décimo terceiro da série. Então, eu vou explicar para você o que é inteligência emocional, mas vale a pena você conferir os episódios anteriores. Inteligência emocional é um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós nos percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e como nós usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. Dentro da inteligência emocional, existem cinco pilares. Nós estamos falando do quarto pilar, que é a tomada de decisão. É a nossa habilidade de usar as emoções da melhor maneira para que a gente possa ter uma solução de problemas assertiva e a gente chegue aí na melhor solução de fato, tá? Nas melhores escolhas. Dentro desse pilar de tomada de decisão, a gente já falou de solução de problemas e do teste de realidade. E neste episódio, a gente vai falar sobre controle dos impulsos. Controle de impulsos é a nossa habilidade de resistir ou adiar um impulso, uma direção, né? Aquele ímpeto, a tentação de agir. Envolve evitar comportamentos e tomadas de decisão precipitados, manter-se sereno ou serena e capaz de frear impulsos de raiva, agressividade, hostilidade e comportamento irresponsável. Problemas com controle de impulso são manifestadas com baixa tolerância à frustração, impulsividade, problemas para controlar raiva, perda do autocontrole e comportamento explosivo ou imprevisível. Pessoas impulsivas são geralmente chamadas de cabeça quente e tempestuosas. Então, o controle de impulsos, ele serve muito para trazer aqueles segundos ali de reflexão que podem mudar ali a direção de um comportamento, de uma escolha, de um relacionamento. É um mecanismo, né, de frear um pouquinho esse ímpeto de reagir automaticamente, às vezes se reagir sem pensar de uma forma mais estruturada. Por isso que ele está dentro do processo de tomada de decisão. Mas aqui vai a nossa autoavaliação. Então, eu vou te ajudar a entender como está o seu controle de impulsos. Eu vou trazer aqui sete frases, sete situações e você vai responder para cada uma delas. Se nunca acontece com você, raramente, frequentemente ou sempre. Ao final, a gente vai somar uma quantidade de pontos para cada resposta. Então, preste bem atenção, coloque aí numére, né, de um a sete e responda se essas situações acontecem com você nunca, raramente, frequentemente ou sempre. A primeira delas, eu tendo a me jogar nas coisas antes de pensar. Sabe? Quando eu vi já foi, é a primeira. Eu me torno impaciente facilmente, é a número dois. Número três, os outros parecem muito lentos para tomarem decisões. Você sempre acha que a pessoa está postergando demais, está enrolando, está pensando muito. Quarto, eu geralmente me arrependo de não pensar mais antes de tomar decisões. Então, tomou uma decisão e falou, poxa, eu podia ter pensado melhor. Uma coisa que acontece com você. Quinto, eu geralmente faço compras impulsivas, compro as coisas por impulso, sem pensar. Sexto, as pessoas geralmente me chamam de cabeça quente. E a sétima e última, se algum motorista me corta, né, eu geralmente xingo ou gesticulo para eles. Então, para cada uma dessas frases, dessas situações, coloque com que frequência isso acontece com você. Aí você vai entender, né, olhar ali as suas respostas. Se você respondeu frequentemente ou sempre para a maioria delas, chances são que você tenha dificuldade de controlar impulsos. Ah, mas e aí, Laura, o que eu vou fazer? Bom, se você tem dificuldade, você vai pegar essa missão aqui que eu vou passar para você e vai colocar em prática para a próxima semana. Então, na próxima semana, preste atenção em alguma situação de raiva ou frustração assim que elas acontecerem. Alguma coisa que não saiu como você esperava, né, você ficou frustrado, ou de fato alguém fez alguma coisa ali que te ofendeu, te atingiu, te deixou ali numa situação mais enraivecido. É isso aí. Monitore e entenda os seus pensamentos e sentimentos. Então, no momento que você se sentiu frustrado, que você sentiu raiva, o que você estava pensando naquele momento? O que você estava sentindo para além desse sentimento aqui, né, maior que a gente identificou? Depois, então, no momento, você para, faz uma pausa ali e presta atenção no sentimento. Ao final do dia, quando as coisas já tiverem esfriado um pouco, escreva no caderno, né, se esse monitoramento dos pensamentos e dos sentimentos te ajudaram a gerenciar melhor suas emoções e a ponderar a tomada de decisão. Então, se você fez a autoavaliação e deu que você tem um controle de impulsos baixo, ou seja, você é uma pessoa mais impulsiva, você vai ficar muito atento às situações na próxima semana que sejam de raiva ou frustração. E quando você, a situação acontecer, imediatamente você pensa. Para para analisar. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? O que me causou isso? E aí, à noite, você vai fazer a seguinte reflexão, né, e fechar o aprendizado. O fato de você se atentar na hora, de parar para perceber, né, e entender os seus sentimentos e pensamentos, mudou a decisão que você tomou? E a decisão parece sempre, nossa, que é uma coisa, né, comprar um carro, uma casa. Não, não é isso. É aquela pequena decisão. É o impulso de reagir, é o impulso de se calar, de se retirar, de agredir alguém verbalmente. Então, o fato de você perceber fez com que a sua qualidade de tomada de decisão melhorasse? Ou seja, fez com que, ao entender as suas emoções, você tivesse uma tomada de decisão melhor, que é o que está, né, por trás desse pilar de tomada de decisão da inteligência emocional? Então, leve isso para o seu dia a dia, cria esse espaço que a gente fala, né, o espaço para respirar, o espaço para pensar, para que as emoções não atrapalhem a solução dos seus problemas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto